E aí galerinha, meu nome é Breno Meira, sou professor de física aqui da equipe Cromes e eu vou resolver com vocês a questão 77 do caderno branco. Galerinha, olha só, essa questão ela toca num ponto muito importante que a gente vive comentando quando a gente vai trabalhar análise gráfica em sala, análise de gráficos em sala. Não adianta analisar um gráfico se você não sabe quais são as grandezas analisadas em cada eixo. O enunciado conta pra gente de dois carros que estão se movendo com uma distância constante entre si e em algum momento um desses carros precisa fazer uma frenagem brusca até parar. Ele fala do tempo de reação, o que é o tempo de reação? É aquele tempo entre a pessoa perceber que ela tem que frear e ela efetivamente começar a frear. E depois ele fala do que acontece quando a pessoa está de fato freando. E olha só, esse gráfico, ele é um gráfico que trabalha com a grandeza no eixo vertical velocidade e no eixo horizontal distância. Não é um gráfico de velocidade por tempo igual a gente comumente trabalha na cinemática. E a questão pede pra gente dizer como é o gráfico que representa o desenvolvimento da velocidade do carro em função da distância à medida que esse cara vai desenvolvendo a frenagem até parar. Olha só, a gente sabe que durante o tempo de reação o carro se move com velocidade constante. Ele nem acelera nem freia. Ele vai com o mesmo valor de velocidade o tempo inteiro. Então a primeira parte do gráfico inevitavelmente tem que ser uma reta paralela ao eixo horizontal. O que nos dá a letra B e a letra D. Todas as outras podem ser descartadas. Agora, a segunda parte do gráfico que ela é particularmente delicada se você não prestar atenção. Olha, como que a gente pode relacionar a velocidade com a distância? Se você lembra da equação de Torricelli da cinemática, tá? Ela nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes D. Pegando só a parte final do gráfico. A gente sabe que se esse cara vai até o repouso, a velocidade final é zero. O que vai dar para a gente é o seguinte, zero igual a V0 ao quadrado mais 2AD. O que nos dá a distância sendo menos V0 ao quadrado dividido por 2 vezes A. O que isso daqui mostra para a gente? Que sendo a aceleração constante, e o enunciado diz para a gente que a aceleração é constante, a relação que nos sobra é entre a distância e a velocidade ao quadrado. O que nos diz que o gráfico não pode ser uma reta, ele deve ser alguma coisa curva. Ele deve ser uma parábola. Dessa forma, o enunciado, a alternativa correta para a gente será a letra D. Que nos dá, num primeiro momento, uma reta paralela ao eixo do tempo, indicando uma velocidade constante, e depois uma velocidade que varia com o quadrado, uma distância que varia com o quadrado da velocidade, nos dando aqui uma curva no gráfico. Belezinha? Um abraço para todos. Até mais! Inscreva-se!